Estravadores e aventureiros Profonde de riqueza Nas lindas cores de cada amanhecer Fizeram a vida sem matar ou morrer De poucos homens a um lindo povoado Fizeram o sonho ali acontecer Com muito amor os garimpeiros Travaram alma e coração Nas grandes margens do belo rio Se viu nascer nossa conceição Conceição das alvagoas É só ternura, amor e paz De um bravo povo, trabalhador Que ontem fez e hoje faz A conceição que só nos dá prazer É o orgulho de Minas Gerais Grande celeiro por Deus abençoado Muita fartura a terra sempre traz Faz o progresso com suas mãos Do bem viver de quem lutar Terás carinho de um lindo povo Que eternamente irás te amar É o orgulho de Minas Gerais Que eternamente irás te amar É o orgulho de Minas Gerais É o orgulho de Minas Gerais É o orgulho de Minas Gerais